Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorando estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Dança sol e mar guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lânguando estarei ao lembrar que esse amor, por um dia, um instante foi rei. A recordação vai estar. 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 A recordação vai estar A recordação vai estar